Mas é que eu fui no velório A polícia pintou no velório O dedão do safado apontava pra mim Olha aí, a polícia pintou no velório O dedão do safado apontava pra mim Caguete é mesmo um tremendo canaga Nem morto não dá sossego Chegou no inferno, entregou o diabo E lá no céu cagueta o São Pedro Ainda disse que não adianta Porque a onda era mesmo entregar Quando caguete é bom caguete Ele cagueta em qualquer lugar Ela caguete sim Ela caguete sim Eu só sei que a polícia pintou no velório O dedão do sujeito apontava pra mim Ela caguete sim Era caguete sim Eu só sei que a polícia pintou no velório O dedão do safado apontava pra mim Eu fui no velório Ela um malandro E tremenda decepção Eu bati que o esperto era rico legal Ele era do time da entregação O bicho esticado na mesa Ela teve um nervoso e eu não sabia Enquanto a malandragem fazia a cabeça No indicador do defunto tremei Ela caguete sim Ela caguete sim Eu só sei que a polícia pintou no velório O dedão do safado apontava pra mim Ela caguete sim Ela caguete sim Veja bem quando os homens arrochou o velório O dedão do sujeito apontava pra mim Caguete é mesmo um tremendo canalha Nem morto não dá sossego Chegou no inferno e entregou o diabo E lá no céu cagueta o São Pedro Ainda disse que não adianta Porque a onda dele era mesmo entregar Quando caguete é bom caguete Ele cagueta em qualquer lugar Era caguete sim Era caguete sim A polícia pintou no velório O dedão do sujeito apontava pra mim Era caguete sim Era caguete sim Veja bem quando os homens pintou no velório O dedão do safado apontava pra mim Era caguete sim Era caguete sim Olha aí que a polícia pintou no velório O dedão do safado apontava pra mim Era caguete sim Era caguete sim A polícia pintou no velório O dedão do sujeito apontava pra mim O canalha nem morto ele fica calado Vagabundo é mau Mas dessa vez ele não se deu bem Foi assaltar a casa de pobre Vê só o que aconteceu O ladrão foi lá em casa Quase morreu do coração O ladrão foi lá em casa Quase morreu do coração Já pensou se o gatuno tem um infarto malandro E morre no meu barracão Eu não tenho nada de luxo Que possa agradar o ladrão É só uma cadeira quebrada Um jornal que é meu colchão Eu tenho uma panela de barra E dois tijolos como fogão O ladrão ficou maluco De ver tanta miséria em cima de um cristão Que saiu gritando pela rua Pega eu que eu sou ladrão Pega ele Pega eu Pega eu que eu sou ladrão Pega eu Pega eu que eu sou ladrão É, não assalto mais um pobre Nem arrumo o barracão Por favor, pega eu Pega eu Pega eu que eu sou ladrão Pega eu Pega eu que eu sou ladrão Lelé da cu que ele está no pneu Falando sozinho de bobiação Dando soco nas paredes E gritando esse refrão Pega eu Pega eu Pega eu que eu sou ladrão É Pega eu Pega eu que eu sou ladrão Não assalto mais um pobre Nem arrumo um barracão Olha que o ladrão foi lá em casa Quase morreu do coração O ladrão foi lá em casa Quase morreu do coração Já pensou se o gato Não tem um infarto malandro E morre no meu barracão Eu não tenho nada de luxo Que possa agradar um ladrão É só uma cadeira quebrada Um jornal que é meu colchão Eu tenho uma panela de barro E dois tijolos como fogão O ladrão ficou maluco De ver tanta miséria Em cima de um cristão Que saiu gritando pela rua Pega eu que eu sou ladrão Pega eu Pega eu Pega eu que eu sou ladrão Pega eu Pega eu que eu sou ladrão É Não assalto mais um pobre Nem arrumo um barracão Por favor pegue eu Pega eu Pega eu que eu sou ladrão Pega eu que eu sou ladrão Pega eu que eu sou ladrão Pega eu Pega eu que eu sou ladrão É Não assalto mais um pobre Nem arrumo um barracão Por favor pega ele Pega eu Pega eu que eu sou ladrão Pega eu Pega eu que eu sou ladrão É, não assalto mais um pobre, nem arromba um barra, então tem uma porquê que... Malandro é aquele que sabe o que quer, malandro é o cara que dá com dinheiro, e não se compara com o Zé Mané, malandro de fato é um cara maneiro, e não se amarra em uma só mulher. E malandro é malandro, mané, mané diz pra mim, pode escrever que é, malandro é malandro e mané, mané olha aí, pode escrever que é, já o mané ele tem sua meta, não pode ver nada que ele cagueta. Mané é um homem que moral não tem, vai pro samba pra que ele não ganha ninguém, está sempre durão, o cara azarado, e também puxa o saco pra sobreviver, mané é um homem desconsiderado, e da vida ele tem muito o que aprender. E malandro é malandro, mané, mané diz aí, pode escrever que é, malandro é malandro e mané, mané diz pra mim, pode escrever que é, malandro é o cara que sabe das coisas, Malandro é aquele que sabe o que quer, malandro é o cara que dá com dinheiro, e não se compara com o Zé Mané, malandro de fato é um cara maneiro, e não se amarra em uma só mulher. Malandro é malandro e mané, mané diz aí, pode escrever que é, malandro é malandro e mané, mané diz pra mim, pode escrever que é, malandro é malandro e mané, mané diz pra mim, pode escrever que é. Mané é um homem que moral não tem, vai pro samba pra que ele não ganha ninguém, está sempre durão, o cara azarado, e também puxa o saco pra sobreviver, mané é um homem desconsiderado, e da vida ele tem muito o que aprender. E malandro é malandro e mané, mané diz pra mim, pode escrever que é, malandro é malandro e mané, mané diz aí, pode escrever que é, malandro é malandro e mané, mané olha aí, pode escrever que é. Malandro é malandro e malandro é malandro Não tem bebedeira porque aqui no meu barraco Só tem cocaína geladeira Tem cocaína geladeira Tem cocaína geladeira Tem cocaína geladeira Olha tem cocaína geladeira A polícia foi informada Que o dono da festa era vapor E o bagulho estava entocado Dentro do congelador Aí o delegado partiu pra lá Pra dar um fragoroso perfeito Dizendo isso não está direito Vou acabar com a pandalheira Mas quando abriu a geladeira O doutor gritou muito injuriado Esse cagueto, cagueto errado Porque aqui não tem sujeira Parece até festa de filha Só tem cocaína geladeira 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 É que eu pulo um samba lá no morro Nunca vi tanta limpeza Era proibido cafungar Fumar bagulho e beber cerveja O responsável assim dizia Na minha festa não tem bebedeira Porque aqui no meu barraco Só tem cocaína geladeira 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 A polícia foi informada Que o dono da festa era vapor E o bagulho estava intocado Dentro do congelador Aí o delegado partiu pra lá Pra dar um fragoroso perfeito Dizendo isso não está direito Vou acabar com a pandalheira Mas quando abriu a geladeira O doutor gritou muito injuriado Esse informante informou errado Porque aqui não tem sujeira Parece até festa de bíblia Porque só tem cocaína geladeira 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 É, mas tem cocaína geladeira Tem cocaína geladeira Tem cocaína geladeira Tem cocaína geladeira Com vocês, Bicho Feroz Vamos, vamos, vamos Vamos pro Jambô, viva Vamos, vamos pro Jambô Pra cima, pra cima, pra cima, galera Vai, mano, 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 vai, mano Ha! 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 Hum! Figueroa! Uh! Uh! Ha! Uh! Vai, Bando, vai, Bando, vai, Bando, vai, Bando, vai, Bando, vai, Bando! Vai, Bambininha! Pra cima! Gostou, 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 gostou demais! Uh! Uh! Primeira hora! Êêêê! Uh! 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 Figueroa! Uh! Uh! E aí, malandragem, ele não é lá do Vaticano, por isso entrou pelo campo Levou um tremendo saco e ficou só o topo, malandragem Ele não é a vossa santidade, mas é o Papa Papa de fundo, quando corre a notícia que o Zé Maria pingou na favela E o malandro chega junto, e ele não é Ele não é a vossa santidade, mas é o Papa Papa de fundo, quando corre a notícia que o Zé Maria pingou na favela E o malandro chega junto Chega de mansinho, azarando, cercando, querendo saber Onde o bicho pegou pra chegar Iaia, como se não estivesse inteirado, muito interessado Pra resolver o assunto, podes crer que ali adiante, estirado no chão, tem um presunto Podes crer que ali adiante, estirado no chão, tem um presunto Procurou a família pra fazer o enterro do pobre coitado Abraçou a viúva, chorou um bocado 50% foi pra mãe, ao cair a sua agenda Eu confesso que colei, tinha foto, nome, endereço E que dançaria no próximo mês Foi feio sim, foi feio o surdo Foi feio o interior da favela O banco quebrou no meio, diz aí que foi feio Foi feio o surdo Foi feio o interior da favela O banco quebrou no meio, diz aí que foi feio O sujeito safado da comunidade Tomou um cacete de barra de pé e alavanca de trem Nessa ele não se deu bem E ele não é Ele não é a nossa santidade Mas é o Papa Papa de fundo Quando for a notícia que o Zé Maria Me pôr na panela E o alano chega junto Chega de mansinho azarando, cercando, querendo saber Onde o bicho pegou pra chegar E aí é como se não estivesse inteirado Muito interessado Pra resolver o assunto Podes crer que ali adiante Estirado no chão tem um presunto Podes crer que ali adiante Estirado no chão tem um presunto Certo Procurou a família pra fazer o enterro Do pobre coitado Abraçou a viúva Chorou um bocado Cinquanta por cento Foi pra mão Ao daria a sua agenda Eu confesso que rolei Tinha foto, nome e endereço De quem dançaria no próximo mês Foi feiozinho Foi feiozinho Foi feio Do interior da favela O mal por quebrou do bem Foi feiozinho Foi feio Do interior da favela O mal por quebrou do bem Ai, malandro de má vira bicho Foi feiozinho Foi feiozinho Foi feiozinho O malandro pensou que esse da bem Levou um tremendo sacode Foi feiozinho Foi feiozinho Foi feiozinho O interior da favela Ai, quebraram até o chifre dele, hein? Foi feiozinho 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 Eu pergolho e me vejo o motivo da negar Tudo que sei na vida, aprendi com ela Por isso eu tenho respeito, tô grande por todas as favelas Tudo que sei na vida, aprendi com ela Por isso eu tenho respeito, tô grande por todas as favelas Só quem mora no morro é que pode dizer O que é padecer e se sentir feliz Vivendo e aprendendo a regra do bom viver Vendo a nossa semente ali criar raiz Posso falar de cadeira, favela é meu berço, minha adoração Será sempre exaltada nos versos que faço na minha canção Posso falar de cadeira, favela é meu berço, minha adoração Será sempre exaltada nos versos que faço na minha canção Eu sou favela, minha agência eu sou de lá Não sinto vergonha e nem vejo motivos pra negar Tudo que sei na vida, aprendi com ela Por isso eu tenho respeito, tô grande por isso eu tenho respeito, tô grande por todas as favelas Você é favelas Sei que você não é tão diferente assim Não é esse lugar de gente tão ruim Nunca foi ameaça pra sociedade cruel Um dia você vai mudar em resposta, dará sua volta por cima E esse sistema vai ter que respeitar todas as nossas colinas Um dia você vai mudar em resposta, um dia você vai mudar em resposta, dará sua volta por cima E o sistema corrupto vai ter que respeitar todas as nossas colinas Eu sou, eu sou favela, minha agência eu sou de lá E malandro é o cara que sabe das coisas Malandro é aquele que sabe o que quer Malandro é o cara que dá com dinheiro E não se compara com o Zé Mané Malandro de fato é um cara maneiro Que não se amarra em uma só mulher E malandro é malandro, Mané Mané diz pra mim Pode escrever que é Malandro é malandro e Mané Mané olha aí Pode escrever que é Já o Mané ele tem sua meta Não pode ver nada que lhe cagueta Mané é um homem que moral não tem Vai pro samba, paquete, não ganha ninguém Está sempre durão, cara azarado E também puxa o saco pra sobreviver Mané é um homem desconsiderado E da vida ele tem muito o que aprender E malandro é malandro, Mané Mané diz aí Pode escrever que é E malandro é malandro e Mané Mané diz pra mim Pode escrever que é Malandro é o cara que sabe das coisas Malandro é aquele que sabe o que quer Malandro é o cara que está com dinheiro E não se compara com o Zé Mané Malandro de fato é um cara maneiro E não se amarra em uma só mulher Malandro é malandro e Mané Mané diz aí Pode escrever que é Já o Mané ele tem sua meta Não pode ver nada que lhe cagueta Mané é um homem que moral não tem Vai pro samba, paquete, não ganha ninguém Está sempre durão, cara azarado E também puxa o saco pra sobreviver Mané é um homem desconsiderado E da vida ele tem muito o que aprender E malandro é malandro, Mané Mané diz pra mim Pode escrever que é Ih, malandro é malandro e Mané Mané diz aí Pode escrever que é É, malandro é malandro e Mané Mané, olha aí Pode escrever que é Ih, mas malandro é malandro e Mané Mané Pode escrever que é Ih, malandro é malandro e Mané Mané, olha aí Pode escrever que é Malandro é malandro e Mané Mané Se Liga Mesmo não ventando a roseira balança Eu falei pra você Tem muita gente Pode amar gente Seja mais decente Se não de repente você cansa E se não falar A linguagem certa Tem a rede aberta Mesmo não ventando a roseira balança O braço direito do cara Tá de cara feia olhando tua cara Já tocaram que vacilação Nessa jurisdição é coisa muito rara Não mexa com a dama de branca É a primeira dama do dono da massa Vê se mudar seu comportamento Se não movendo E só pra desgraça eu falei pra você Tem muita gente Pode amar gente Seja mais decente Se não de repente você cansa E se não falar Aí tá certo A linguagem certa Tem a rede aberta Mesmo não ventando a roseira balança E vai devagar na cerveja E no particular vai só se for chamado Não ente na porta da frente Que evidentemente é lugar reservado Presta atenção no que fala Porque o ambiente exige cuidado Haja com muita cautela Pisando de leve Que o campo é minado Eu falei pra você Tem muita gente Pode amar gente Seja mais decente Se não de repente você cansa E se não falar Aí tá legal A linguagem certa Tem a rede aberta Mesmo não ventando a roseira balança O braço direito do cara Tá de cara feia Olhando tua cara Já tocaram de vacilação Nessa jurisdição É coisa muito rara Não mexa com a dama de branca É a primeira dama do dono da massa Vê se mudar seu comportamento Se não o malpente E só pra desgraça Eu falei pra você Tem muita gente Pode amar gente Embora gente Seja mais decente Se não de repente você cansa E se não falar A linguagem certa Tem a rede aberta Mesmo não ventando a roseira balança Vai devagar na cerveja E no particular vai só se for chamado Não entre na porta da frente Que evidentemente é lugar reservado Preste atenção no que fala Porque o ambiente exige cuidado Haja com muita cautela Pisando de leve Que o campo é minado Eu falei pra você Tem muita gente Odeando a gente Seja mais decente Se não de repente você cansa E se não falar A linguagem certa Tem o homem de alerta Mesmo não ventando a roseira balança Eu falei pra você Eu falei pra você Eu falei pra você que tem muita gente Eu falei pra você que tem muita gente Se não de repente você cansa E se não falar A linguagem certa É isso hoje Tem o homem de alerta Mesmo não ventando a roseira balança Os olhos seus Derramam lágrimas de dor Derramam lágrimas de dor Tudo acabado entre nós Eu pedia lhe querer Mas na verdade Mas na verdade Jamais é o que você Eu agora sei Agora sei Eu falei pra você Ai tá certo Como é triste E eu ando O sol E os seus Derramam lágrimas de dor Derramam lágrimas de dor Tudo acabado entre nós Eu fingia lhe querer Mas na verdade Jamais eu fiz com você A saudade fica No seu cobertor Adeus, adeus, adeus Já vou A saudade fica No seu cobertor Adeus, adeus, adeus Já vou Eu agora sei Agora sei Como é triste O meu amor Os olhos seus Derramam lágrimas de dor Derramam lágrimas de dor Tudo acabado entre nós Eu fingia lhe querer Mas na verdade A saudade fica Jamais eu fiz com você A saudade fica A saudade fica No seu cobertor Adeus, 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 adeus Adeus, adeus, adeus Vem enxugar seu pranto Nesse manto azul e branco Que Alberto Alves criou E o poeta Paulistinha se falou Zona Leste somos nós, Zona Leste somos nós Lutando com galharia, Zona Leste somos nós Do lirismo e a própria poesia, Zona Leste somos nós Zona Leste somos nós, e somos nós Do luto com galharia, Zona Leste somos nós Do lirismo e a própria poesia, Salve o corinthese Salve o corinthese, o campeão dos campeões A dona Irã querido, saudosa maloca, transborda emoções E lá na central o suburbano vem Chacoalhando a tristeza no balanço do trem E lá na central o suburbano vem Chacoalhando a tristeza no balanço do trem Oh minha vila, vila esperança Saudade dos antigos carnavais Das batalhas de confetes, desfiles e fantasias E não voltam mais Vila Matilde das batalhas de confetes, desfiles e fantasias Vila Matilde das batalhas de confetes, desfiles e fantasias Sona Leste somos nós Sona Leste somos nós O lirismo e a própria poesia, salve o corinthese Salve o corinthese, o campeão dos campeões A dona Irã querido, saudosa maloca, transborda emoções Vila Matilde das batalhas de confetes, desfiles e fantasias Por trás do muro da verdade Tem uma realidade Que o mundo não quer ver Eu digo que tem gente chorando e sofrendo Da vida se maldizendo Com vontade de morrer Vítima da diversidade Que a elite tão selvagem Vem finge que não vim Vítima da diversidade Que a elite tão selvagem Vem finge que não vim Somos bruto de um regime Que soma sem dividir E também não dão bola aos problemas Que existem por aí A expansão da miséria Cresce a cada segundo E a fome obrigando gente séria A viver no submundo E depois ela quer Cobrar O que não tem razão de ser Se o sistema não dá chance Para o pobre sobreviver E depois ela quer Cobrar O que não tem razão de ser Se o sistema não dá chance Para o pobre sobreviver Eu digo por trás Por trás do muro da verdade Tem uma realidade Que o mundo não quer ver Eu digo que Tem gente chorando e sofrendo Da vida se maldizendo Com vontade de morrer Vítima da diversidade Que a elite tão selvagem Vem finge que não vim Somos bruto de um regime Que soma sem dividir E também não dão bola aos problemas Que existem por aí A expansão da miséria Cresce a cada segundo E a fome obrigando gente séria A viver no submundo E depois ela quer Cobrar O que não tem razão de ser Se o sistema não dá chance Para o pobre sobreviver E depois ela quer Cobrar O que não tem razão de ser Se o sistema não dá chance Para o pobre sobreviver Eu digo por trás Por trás do muro da verdade Tem uma realidade Que o mundo não quer ver Eu digo que Tem gente chorando e sofrendo Da vida se maldizendo Com vontade de morrer Vítima da diversidade Que a elite tão selvagem Vem finge que não vim Vítima da diversidade Que a elite tão selvagem Vem finge que não vim Vítima da diversidade Que a elite tão selvagem Vem finge que não vim Vítima da diversidade Que a elite tão selvagem Vem finge que não vim E se quiser falar de mim Que vale agora Não deixe eu virar as costas Pra jogar conversa fora Não deixe eu virar as costas Pra jogar conversa fora E sei perfeitamente bem Que você fala de mim rasgado Diz que eu cheiro cocaína E fumo maconha doidado E não satisfeito ainda disse Que eu topo qualquer embalo E também já fui até avião Quando morei no meu morro do galo Se quiser falar de mim Se quiser falar de mim Que vale agora Se quiser falar de mim Que vale agora Não deixe eu virar as costas Pra jogar conversa fora Não deixe eu virar as costas Pra jogar conversa fora E sua monstruosa inveja Não deixa você crescer, meu sucesso permanente, ele incomoda muito a você O que vem de baixo não me atinge, porque eu sou um cidadão de bem Você me detona na minha ausência, é porque muito respeito me tem Olha aí se quiser falar de mim, me fale agora Se quiser falar de mim, me fale agora Não deixe eu virar as costas, pra jogar conversa fora Não deixe eu virar as costas, pra jogar conversa fora Olha aqui seu canalhocrata, preste bem atenção no que eu estou falando Você não perde por esperar, a tua batata tá assando Você falou de mim o que bem quis, não fui na polícia seu cara de bode Quero ver se você vai fazer o mesmo, quando eu lhe der um tremendo saco Olha aí se quiser falar de mim, me fale agora Se quiser falar de mim, me fale agora Não deixe eu virar as costas, pra jogar conversa fora Não deixe eu virar as costas, pra jogar conversa fora Olha aí se quiser falar de mim, me fale agora Se quiser falar de mim, me fale agora Não deixe eu virar as costas, pra jogar conversa fora Não deixe eu virar as costas, pra jogar conversa fora Olha aí se quiser falar de mim, me fale agora Se quiser falar de mim, me fale agora Água, 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 água que meu Deus do céu criou Água, 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 água que meu Deus do céu criou Água, água, líquido precioso que Jesus se batizou Água doce vem do rio e a salgada vem do mar E manhã água na cara pra se despertar Água dente, alegre a gente, a da piscina é pra curtir E quem tem prancha vai surfar no Havaí A da fonte é cristalina e a dos olhos da menina A da bica às vezes falta, a da represa ilumina A da chuva molha os campos, a da cachoeira é um chuar Água de cheiro é pra se perfumar Água de cheiro é pra se perfumar Eu falei olha a água Água, água, água que meu Deus do céu criou Água, água, líquido precioso que Jesus se batizou E o tal do bingo d'água é melhor pingar do que secar E olha a força d'água, pra não se molhar Cuidado com água viva, vai te dar a bolha d'água Água de coco que o coqueiro dá Copo d'água mata a sede e água de margem mata a planta É de dar água na boca o tempero de iaia Estourou a força d'água, para a gente então nascer E o colchão d'água é que nos dá prazer E o colchão d'água é que nos dá prazer Eu falei olha a água Água, 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 água que meu Deus do céu criou Aí tá certíssimo Água, água, líquido precioso que Jesus se batizou Certo, água lava tudo, só não lava sua alma Água com açúcar é a que te acalma E lá vem água de março, fechando o verão E o sertanejo espera água no sertão Água do bombeiro para o fogo apagar E o lençol d'água debaixo do chão está Tem mineral, a do lago e da lagoa No calor que água põe, eu quero é me molhar No calor que água põe, eu quero é me molhar Diz pra mim que tem água Água, água, água que meu Deus do céu criou Aí malandrado Água, água, água que meu Deus do céu criou Certo, água, água que meu Deus do céu criou E o lençol d'água, eu quero é me molhar E o lençol d'água, eu quero é me molhar E o lençol d'água, eu quero é me molhar E o lençol d'água, eu quero é me molhar E o lençol d'água, eu quero é me molhar E o lençol d'água, eu quero é me molhar E o lençol d'água, eu quero é me molhar E o lençol d'água, eu quero é me molhar Audio Jumbo 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 Amém.